O Epcot está com uma área nova. Esse parque passou por muitas mudanças nos últimos meses e parte dela já inaugurou. Então eu vou mostrar pra vocês como que está tudo isso logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tourist Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu estou aqui pra fazer mais um tour na Disney, e dessa vez no Epcot pra mostrar as novidades desse parque pra vocês. Eu estou aqui numa parte que fica bem atrás da bola, da Spaceship Earth, vocês podem ver aqui. E parte dessa área toda estava em reforma, tudo estava fechado com o Tapume, mas algumas coisas já abriram, como a parte da Moana, também a estátua do Walt Disney, e eu ainda não vi, vou conhecer tudo em primeira mão e claro que eu vou trazer vocês junto comigo. Então assim, bora deixar o seu like nesse vídeo, que eu estou gravando aqui o quanto antes que eu conseguir pra vocês, pra vocês já saberem o que vocês vão encontrar aqui. Não esquece também de ser inscrito no canal, porque assim que abrir as outras áreas a gente também vai gravar aqui. E tem tour por todos os outros parques de Orlando, então se inscreve pra não perder e conhecer tudo dos parques pra chegar aqui já com o roteiro pronto. Agora vamos lá conhecer. Então essa é a entrada oficial da área da Moana. Eu boto entre aspas porque não é uma área, tá gente? E também não é uma atração. Muita gente achou que ia ser um brinquedo e não é. Mas eu vou explicar tudo ao longo do vídeo. Quando você entra no parque, ele fica bem à direita da Spaceship Earth, perto da atração do Nemo. Só pra vocês entenderem, tá? O Nemo tá logo aqui, ó. Aqui é a entrada do brinquedo. Então, vamos lá. Primeiro ele tava com um soft open, daí tinha que agendar pra vir, mas agora tá aberto pro público em geral. E dizem que são duas experiências diferentes. Se você vem de dia ou se você vem à noite, porra aí fica tudo iluminado. Dizem que é muito, muito bonito. A gente tá indo agora fim de tarde, mas a gente vai mostrar a nossa experiência pra vocês. Aqui na frente é a Mamis, que também veio conhecer. Ó, Journey of Water. Bora lá. Só pra vocês entenderem, é um caminho que você vai passando. A mãe tá gravando tudo aqui, ó. Aí você tira a foto. Tem uma parte que você pode se molhar ou não. Você pode escolher. Ele tava explicando ali na frente. Ó, mas é lindo, lindo. Pena que tá muito cheio, né? Porque a gente tá nas vésperas aí de Natal. Um dos maiores movimentos do ano. Mas eu amei, gente. Já gostei da experiência. Ai, tem uma aguinha geladinha. Essa fumacinha é água, tá? É, tá dando... Ó, aí é aqui, ó. Explicando. Ele é uma área que explica sobre a importância da água. É... Ó, tá vendo? O ciclo da água e tudo mais. Então é meio que ambiental o negócio. Não beba, Tony. É, não pode beber a água da área. Isso aqui é uma brincadeira que você passa a mão ali, ó. E daí ele vai fazendo barulho. Tem várias vezes. Vai, Ligo. Só pra gente mostrar pro pessoal, ó. Deu pra ouvir? Que legal, né? Um instrumento, uma arpa, né? Sim, tipo uma arpa. A Mamis agora vai brincar, ó. Olha o Neon, dá pra ver? Sim, é. Por isso que eu falo, a noite ele vai fazer barulho. Vai... Vai fazer barulho não. Vai iluminar. Deve ficar bem bonito. Aí aqui, ó. Pra fazer música com a água. E é tudo bem verde. A gente acabou passando direto. A gente devia ter tirado uma foto ali na primeira parte, né, Gu? A gente volta. Depois a gente... Não sei se a gente vai poder voltar, porque tá todo mundo num fluxo aqui, ó. A foto desde o começo. Volta por trás, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. E tem uma visão super bonita da Space Sheep Perfect também, né? É, bonita, né? Olha só. Lindo, lindo. E também vai ter um encontro com a Moana aqui no final da área, tá? Mas como eu falei. Então é o ambiente, não é um brinquedo. Tá tendo um show de água, tipo do Bellagio aqui. Ah, é? Olha ali, ó. Ah, não. Aqui é o pessoal levanta a mão e daí a água interage, entendeu? É. É tudo pro pessoal interagir. Então você levanta o braço e a água vai pulando. Peraí que tá muito difícil de mostrar pra vocês. Tá bem cheio. Ó, tá vendo aqui as crianças dando tchauzinho? Ó, aí a água vai pulando. Então é uma interação, realmente. Vai ali, mãe, vai ali. Ó. Tem várias placas, assim, pelo caminho. Ó, aqui, ó, tá falando que é a parte seca. A ponta é o seca, a ponta. É. E aqui é o molhado. Então aqui pode molhar, ó, eu acho. É, não sai de cara. Ó, aqui, ó. É, ele vai molhar o chão, é pra limpar. Enfim, ó. É, é uma coisinha de água, assim, ó. Que vai molhar o sapato. Aí aqui na frente tem um spring, eles falam. Não sei se é com interação com o público ou não. Ó. Bem grande ficou o espaço. Gostei. E aqui, ó, se tu tira, tá vendo? Ó, ela tirou a mão. Aí a água desceu. Aí agora a menina vai botar a mão ali de novo, a água sobe. Tá vendo? Então, só pra vocês entenderem como que é. Que legal. Vamos esquisar e brincar, ó. A água tá lá embaixo. Vai, mãe. Ó. Aí ele bate na mão, tá vendo? Sobe mais, mãe. Vamos ver se sobe. Ó, ele vai subindo. Bem legal. Claro que deve ter um limite, né? Mas ele vai ainda. Bem legal. Aí tira agora pra gente ver. Aí ele desce tudo. Aqui é uma outra interação que tem. Essa é a parte seca. E aqui ele fica tipo uma cachoeira. Só que quando você passa, ele para. Quer ver? É uma cortina de água, né? Exato, ó. Tá vendo? Aí abriu. A gente vai passar pelo molhado, Igor, pra gravar? Vamos passar, né? Tem dois lados molhados? Sim. Então vamos. Não, mas esse aqui não tá parando não, tá? Tá aberto, já. Ah, então tá. É. Ó. Cortina, tá vendo? Aí abre pra pessoa passar. Ó. Legal. Agora vamos ver se funciona. Vamos, Edu? Vamos lá. Vamos lá. Coragem, gente. Ai, meu Deus. Parou. Mamis vindo aí, ó. Lá vem ela. Ai, que legal. E aqui é uma das partes principais, na verdade, até pra foto e tudo mais. Olha que coisa mais linda aqui, gente. Maravilhoso. Dá uma dica de foto aqui, hein, Gu? Com certeza. Olha só. Já vou fazer a minha. Pera aí. Mostrar pra vocês que tem ângulo pra pegar ela e a bola, viu? A Spaceship Earth. Fica lindo. Depois eu vou mostrar algumas fotinhos que eu tirei. Aí aqui, ó. Também a partezinha de interação com água. Olha que lindo. E já tá iluminando, né, Gu? Olha só. Já, já vai escurecer. Eu acho que vai ficar ainda mais bonito. Se fizer assim a água, pula. Será que tem a ver? Ela pula automático. Pera aí. Vamos testar. Vamos parar. Ela, ó. Vamos ver. É, eu não sei se aqui tem alguma relação. É, né? Mas tem alguns locais que são de interação. Aqui eu acho que não é. Enfim. Não sei. Tem que saber mais como é que vai, mãe. Vai. Foi antes, né? Vai, mãe. E agora? Foi sincronizado ou não? Acho que não, né? Até os detalhes. Olha essa parte aqui, ó. Como se fosse o barco, né? Lindo, lindo. Olha isso aqui. Caraca. Gente, esse é forte, viu? Olha a quantidade de água. E esse aqui é mais uma vez a interação das pessoas, tá? A criança tá ensopada ou é impressão minha? Impressão. Não chega, não. Ah, tá. Ó, vamos ver. Aí eles levantam o braço e... Ai, tá molhando um pouco sim. É, caiu o resquindo, né? Aham. Mas muito legal. Ai, tá chovendo aqui. Aqui, olha pra cima. Ah. Olha aqui, ó. Espera aí que eu tô perdida. Aqui passa água? É. Agora não passou. Ai, passou. É por isso que olha. E nas placas explica o que você tem que fazer, ó. Tem que ficar parado aqui, com o braço pra cima, que daí ela vai pular, entendeu? É tipo o Goku fazendo a Genkidama, entendeu? Ah, entendi. Ó, a Mami já tá aqui, ó. Legal, gente. Bem, bem legal. As crianças vão amar essa área. Ó, os dois aqui, ó. Eita! Aqui tem que pular. A Mami vai lá, com certeza. Vai lá, ó, Mami. Lá tá vazio, ó. Lá vai ela. Tá fraca, tá fraca. Tá fraca. Tá saindo só os respinguinhos. Tem que pular mais alto. Tem que pular mais alto, o que o falou. Ó. Ih, tá meio fraca. Quer ir lá, Gustavo, demonstrar? Tá legal. Tá bem? Ó, voltou ela aqui, ó. Ó. Como eu falei, a entrada é bem próximo da atração do Nemo e a gente sai na frente da atração do Nemo. É bem do lado, assim, ó. Aqui é a saída e ali é a entrada. Mas tem imagem, não é só isso. É, não é. Essa é só a parte da Moana mesmo, mas já foi super aprovada. Achei linda. Pena que tá muito cheio o parque hoje. Eu não consegui mostrar tão bem quanto eu queria pra vocês, mas deu pra ter uma noção, né? A parte da Moana que a gente saiu agora, ela fica logo ali, tá, gente? Agora aqui, ó, a bola. Agora a gente, de fato, tá bem atrás da bola. Antes a gente tava à direita, né? Como eu falei. E essa parte também tava toda com tapume e agora abriu. Aqui não tem nenhuma coisa, tipo, nenhuma área temática, vamos falar assim, mas é uma área de descanso e tem uma estátua do Walt Disney que tá sendo, assim, um ponto alto. Que é aquela ali, ó, acredito, ó. Não, aqui é só um ponto pra foto? Não, é a Lili. Ah, tá o Walt Disney ali? Não consegui ver. Ah, o pessoal tá ali. Peraí que a gente vai mostrar. E tem uma filinha pra tirar foto com o fotógrafo do Fotopass. Tudo isso aqui mudou, olha. Tá bem legal. E aqui... Ah, eles posicionaram ele bem atrás da Spaceship Earth pra poder ficar com uma foto bonita, né? Tanto é que tá com o fotógrafo da Disney. Exato. É igual como a gente tira foto com o Roy lá no Magic Kingdom, né, Gu? Ah, e aqui, ó. Ó, tá vendo como é que vai ficar a foto? Olha só. Bonito, né, gente, o ângulo. Então essa é uma novidade aqui do Epcot agora. Mais uma dica de foto aí pra vocês. E só pra dar uma noção de localização, ali é aquele restaurante que abriu agora. Ali é a lojinha, né? Aí aqui, ó. Olha que bonito. A noite deve ficar mais legal ainda. E olha a árvore de Natal lá no fundo. Quando eu falo que esse parque é o mais bonito, gente, é porque ele é. Olha isso. Perfeito. Isso aqui tava tudo coberto com tapume, né? Não dá pra ver nada. Agora abriu, parece que ficou maior. Caraca, o parque ficou enorme. Eu vi que tem umas mesinhas também. Eu vou tentar encontrar elas aqui pra mostrar pra vocês. Então não são ali, né? O pessoal ali sentado, ó. Muito gostoso. E tem mais pra crescer, né? Porque lá ainda tá cheio de tapume. Exato. Ainda tem umas outras áreas que estão fechadas ali, ó. Vocês conseguem ver, né? E ali é tipo uma árvore de ferragens, viu? Pois é. O que será que é ali, igual? Ah, não sei o que significa. Mas eu acho que isso aqui é tudo de ferragem reciclada. Pois é. Legal. E à noite isso aqui tudo ilumina, tá, gente? Ó. Já tá iluminando. Já tá iluminando aqui, ó. Tá vendo que tá acendendo? Ó. Mas agora, gente, será que se pisar acende e não tem nada a ver? Não. Não, né? Ah, então, ó. Só pra vocês verem que à noite deve ser uma experiência também bem legal. Aqui, ó, o Diego falou, ó, é uma área de descanso, assim, também, aqui, ó. Eu não sei. Eu acho que deve dar uma refrescada. Será que não sai aqueles vaporzinhos no verão? Será, né? Eu acho. Não tô vendo onde sairia. Ali tem uma caixinha ali, ó. Pois é. Não sei. Não sei se é luz, se é som. Aí tem os banquinhos aqui, ó. Aqui também, essa parte eu vi já iluminada à noite. Vi umas pessoas postarem. Ficou bem, bem bonito. E abriu isso tudo agora, tá? É bem novo, gente. Nesse mês de dezembro mesmo. Ali é mesinha também, eu acho. É, ali também é um outro cantinho de mesas. Ó, isso aqui tudo ilumina. Deve ficar lindo demais à noite. Outro ponto de fotógrafo do Fotopass da Disney. Tá segurando a bola, provavelmente, o pessoal ali, né? Ó. Falo bola pra vocês entenderem, mas é a Space Ship Earth, né? Que é o nome dela. Como ficou grande, gente. Eu tô chocada. Muito, muito legal. Aqui são várias mesinhas também. Ó. Eu adorei. Ficou lindo. O que será que é aquela estrutura lá, Gabi? Sabe? Ali? É? Eu não sei o que vai ser ali, não. Aqui tudo, ó. Aqui, ó. É, mas lá é igual a Space Ship Earth, tá vendo? Eu acho que vai ser um local de encontro com personagens, se eu não tô enganada. Mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que é. Se alguém souber, comentem aqui que eu vou ficar devendo essa informação. Mas é por isso que vocês têm que ser inscritos aqui no canal, porque quando abrir a gente vai estar avisando vocês. E olha só. Local pra carregar o celular, Igor? É. Que legal, gente. Eles pensam em tudo, né? Olha as mesinhas aqui, ó. Fica bem pertinho do Starbucks que abriu, que mudou de lugar, né? Aqui no Epcot. E o Hugo falou que eles estão montando que vai aparecer a Space Ship Earth, né? Go. É a mesma estrutura, assim. Aham. Legal. É. A bola do Epcot agora vai ter o quadrado do Epcot. É. Olha só a mesa aqui, ó. Pra vocês sentarem. Olha isso, gente. Parece Google. Que delícia de lugar que ficou isso. E ainda tem o quê? Uma visão da Space Ship Earth, tá? Você senta aqui, o Hugo senta mais pra cá. Só pra eu dar uma ideia de foto pro pessoal. Aqui, ó. A mãe tá ali atrapalhando um pouco, mas tudo bem. Mas, ó. Olha que lindo. É, por indução ali. Ah, por indução, carregador. Ó. Aqui carrega. Aqui é água ou o quê? É tomada, tomada. Tomada normal. E aqui você encosta pra carregar por indução. Acho eu, né? Testa. Aqui, ó. Peraí, tô com o celular aqui no bolso. Você tá aqui? Vamos ver. Carregou ou não carregou? Acho que não, acho que não é não. Acho que só tá sinalizando, né, Vitor? Eu acho que é só sinalizando que o carregador é aqui dentro. É. E aí, gente? O que vocês acharam desses novos cantinhos do Epcot? Sinceramente, eu amei. Eu já adorava esse parque. Com certeza ele ficou ainda mais especial. Comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês querem que eu grave outro vídeo quando terminar as inaugurações aqui, essa outra parte também, pra mostrar pra vocês o que vai ser de fato. E, ó, se você tá precisando de ingresso, tanto pro Epcot, pros parques aqui da Disney, Universal, qualquer um, vocês sabem que o melhor lugar e o mais seguro é com o pessoal do Tio Orlando Viagens. E a agência que a gente recomenda e que a gente garante que você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça. Que além de ser mais barato do que aqui na bilheteria, ainda tem cupom de desconto tudo estorlando pra você usar em tudo. Então, se você tá precisando de ingresso, clica no link aqui da descrição ou no link do primeiro comentário fixado pra garantir o seu ingresso, pagar mais barato e ficar tranquilo. Então, corre pra garantir e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho